Olha essa meu amigo, Alex Pouatã também já perdeu três vezes para o mesmo lutador, é verdade, é verdade, esse é o assunto de mais um vídeo sobre lutas aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Todo dia tem vídeo pra você com muita informação, deixa o like então, se inscreva, aquela coisa toda assim você não perde nada, acessa nosso site também, informatudo.com.br barra esportes, nosso pix também aí na tela, você pode doar qualquer valor ao nosso canal para auxiliar nesta causa na divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Vou trazer um vídeo na sequência onde o próprio Pouatã confessa isso, ele já perdeu três vezes para o mesmo lutador, da mesma forma que agora aconteceu com Israel Adesanya. O Adesanya não é o único lutador com um inimigo contra o qual perdeu três vezes. Roda a vinheta e vamos com a informação. Alex Pereira venceu Israel Adesanya três vezes, duas vezes no kickboxing e agora uma vez no MMA para tomar dele o título, o título dos médios. Muitas pessoas acreditam que o kickboxing brasileiro tem a fórmula, o número exato do Adesanya e Pouatã concorda, porque ele também tem um inimigo que por acaso também tem o número dele. Narramos essa luta, né? Pouatã versus Adesanya, UFC 281, vou deixar o link aqui no card ou na descrição para você. Palavras do Pouatã, abre aspas. Vou falar uma coisa que nunca contei para ninguém, ele disse isso em um vídeo trazido pelo Crash MMA. Tenho 28 lutas no Amador, ganhei 25 delas por nocaute e perdi três lutas três vezes para o mesmo cara. No Amador, três lutas. Eu não entendo porquê, mas agora eu falo, os estilos não combinam. O cara parou de lutar, se eu lutasse com ele hoje de novo, acho que perderia de novo, mesmo que ele tenha parado de lutar. Se eu lutasse com ele, eu perderia. Se eu lutar com ele dez vezes, vou perder. Adesanya precisa conseguir isso, da mesma forma que o Whitaker fez. Ele simplesmente não aceita, fecha aspas, palavras então do Alex Pouatã. Assista o vídeo aí, já volto. Vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei para ninguém. Pô, eu tenho 28 lutas, no Amador, 28 lutas, eu tenho 25 delas, eu ganhei por nocaute. As três lutas eu perdi. E as três lutas foi com o mesmo cara. É no Amador, as três lutas. Eu não entendi porquê, mas hoje eu entendo, o jogo não casa, acho que se o cara já parou de lutar. Hoje se eu for lutar com ele novamente, eu acho que eu perco de novo. O cara já parou de lutar, se eu for lutar com ele, eu vou perder. Se eu lutar com ele dez vezes, eu vou perder. O Adesanya tem que entender isso, da mesma forma que o Whitaker entendeu. É se eles já não querem entender. Interessante, né? Interessante. E a humildade do Pouatã ensinando o seu adversário. Oh, Adesanya, você precisa melhorar aqui se quiser me vencer. Muito bacana, muito interessante. E a manutenção dos recordes no kickboxing não é tão completa quanto no MMA, especialmente quando se trata de competição amadora. O recorde de 25.3 de Pereira, antes de se tornar profissional, não está disponível para navegar em nenhum lugar na internet. Então não sabemos o nome desse lutador misterioso que Pereira simplesmente não conseguiu derrotar. E se você que está vendo esse vídeo souber o nome dele, por favor, deixe aí nos comentários. E há um entendimento geral no mundo dos esportes de combate de que às vezes você simplesmente encontra alguém que é sua kriptonita. Suas habilidades apenas se opõem às suas de tal forma que vencê-lo será quase impossível. Para Adesanya, contra Pereira, é a capacidade de Pereira de manter seu poder de nocaute durante toda a luta. Seja uma luta de kickboxing, uma luta de MMA de três rounds ou uma disputa de campeonato de cinco rounds. Pereira nocauteou Adesanya no último round da segunda luta e fez o mesmo no último round da luta de MMA. Adesanya deixou claro que pretende quebrar o ciclo de derrotas para Pereira na revanche, que deve acontecer em meados de 2023. Pereira parece mais do que feliz em dar a revanche ao The Last Time Bender e diz que é uma última revanche. Abre aspas, você foi um grande adversário e eu respeito por isso. Assuma os erros junto com a sua equipe sem tirar meus méritos, escreveu Pereira em uma postagem do Instagram. E ele conclui, você terá mais uma chance. Você é o próximo, disse Alex Pereira. E você que está assistindo esse vídeo, o que acha? Israel Adesanya pode vencer o Alex Pereira ou o Poitain? Ou será que ele é apenas um cara que foi projetado para vencer Izzy repetidamente? Confesso que nós aqui do canal não acreditamos muito nisso. Claro que é comum, né? Quem faz luta, quem luta sabe que tem aquele adversário do sparring que sempre é muito complicado, muito difícil, né? Principalmente quando você é iniciante no esporte de combate. E claro que Poitain tem razão, às vezes o jogo não casa mesmo. Mas veja só essa luta aí do Adesanya e do Poitain. Adesanya iria vencer o combate, porém Poitain no último round acertou a pancada na hora certa. Foi no apagar das luzes. Nem sempre a lógica acontece, nem sempre o melhor vence. Vence sim quem conseguir colocar em prática a melhor estratégia, quem treinou mais adequadamente. E claro, uma pitadinha de sorte fazendo o golpe derradeiro entrar na hora certa não faz mal para ninguém, não é verdade? Não faz mal para nenhuma vitória. E você, deixe seu comentário, debata comigo sobre isso. Deixe sua opinião aqui nos comentários. Por hoje é isso. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Mais um vídeo sobre lutas no canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Deixa o like se gostou, se inscreva no canal, aciona o sininho e clica em todas as notificações. Assim você não perde nada. Vídeos diários para você. Acesse nosso site é o informatudo.com.br.esportes. E nosso pix está aí na tela. Se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos valorizados na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Se puder e quiser, claro. Obrigado, valeu e até a próxima.